Inário Novo Cântico e no 119, Súplicar pelo Culto Fala, ó Deus, agora, pela pregação Despertando em todos, santa inspiração Vem pelo Evangelho, almas despertar Aos remidos todos, vem santificar Manda a tua igreja mais poder, Senhor Pela boa nova do teu pregado Torna instrumento da verdade luz Do amor e graça que vem de Jesus Amém